Anda logo, garota gorda. Ai, meu Deus do céu. Já tô sei lá quanto tempo caminhando e não chega isso logo. Fala de reclamar, saco de banho. Você acha também que eu tô feliz por estar aqui com você? Eu queria estar lá com o razãozinho nos braços dele, abraçando, beijando. Eu acho que a parte mais difícil não é nem caminhar. A parte difícil é caminhar com você. Querida, deixa eu te falar uma coisa aqui, tá? Eu tô aqui porque eu dou obrigada. Mas fique você sabendo que se você me irritar de noite, quando você estiver dormindo, eu vou cortar todo esse seu cabelinho. Você trouxe uma tesoura? Você tá maluca? É. Qual foi o problema? Gente, eu pensei só no sorvetinho. Vai que eu precise usar contra algum tipo de animal. É, só se for com o seu espelho, né? Que não tem espelho não, meu anjo. Ah, glória a Deus, gente, chegou. Jesus amado, não aguentava mais essa menina. Aí, ó. É sério que ele colocou uma do lado da outra? Jesus amado, vamos ouvir. Ah, não, 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 não. Comandante, pode sair de onde vocês estiveram. Eu vou ter que ouvir essa menina roncando? Não aguento, não. Não, então eu... Você dorme aqui e eu durmo lá, pronto. Ótimo. Não, você dorme. Isso aí. Aí é bom que aqui os bichos te picam à noite e as aranhas pulam. Já falei, eu cheguei aqui primeiro, eu que vou dormir aqui. Não, senhora. Sim, senhora. Bom, eu não me importo de dormir ao lado de um trambolho desse daqui, contando que você não ronca. Tudo bem, querida? Querida, a ratorzinha já me falou que você ronca. Olha só, meu bem. Ronca que nem? Nossa, senhora. Pra começar, a princesa não ronca. Então, logicamente, não ronco. Outra coisa, eu vou precisar de uma pequena ajuda sua na noite, tudo bem? Que pequena ajuda? Bom, eu costumo passar uma máscara facial para que eu mantenha a minha beleza em dia. Você está precisando também. Se você quiser, e for muito legal, eu vou te emprestar daqui a dois dias. Eu queria dizer que não está funcionando. Está com defeito. O que você falou? Que essa máscara aí está... O que você falou? Olha só, sabe o que você faz com a sua tesoura? Você deveria ter deixado, sei lá, numa escola, talvez. Nossa senhora, não aguento mais. Aqui nem da área, velho. O que foi? 10 anos de idade. Desculpa aí, ó. 6 anos. Desculpa aí, ó. 5 anos. Menina, eu não aguento mais você. Aí, deixa... Não aguento mais você? Deixa eu te perguntar. Deixa eu te perguntar. Você... Você... Tá, tudo bem. Para aí. Você que ajuda o comandante, porque não é possível. Eita, deixa... Senta aqui, meu bem. Senta aqui, senta. Estou afim, não. Eu quero ficar de pé. Senta. Meu João, fala. Senta. Oh, mas Jesus... Eu já estou no meu limite com você. Eu já vim aguentando você a viagem toda reclamando. Você não passa de uma gorra horrorosa do cabelo horroroso com essas buchistas velhas de bulldog e também essa roupa horrorosa do século passado. O meu corpinho é todo blindado. A sua inveja bate nele e volta. Olha, não sei se você percebeu, mas eu não tenho o que invejar, porque eu sou linda e maravilhosa. Uhum. Por dentro e por fora, né? Sim, por isso que tantos me querem. Tantos quantos, assim? Porque eu nunca vi ninguém, né? A não ser... Bom, você é minha amiga. Ah, verdade. Teve aquele lá. Nossa, teve aquele outro. Como é que eu pude esquecer? Gente do céu. Aquele tanto de clone lá, né? Nossa. Bom, o que acontece é que, na verdade, você que é invejosa aqui, porque eu estava de boa com o rasosinho e você chegou lá e me roubou ele até então. Ah, pera. O rasosinho clone que você está falando? Não, estou falando do original, querida. Ai, você me irrita, porque assim... Rasosinho foi teu por um tempo, assim. Não que ele seja um objeto para ser de alguém, mas ele... Comandante! Eu falo ou o senhor fala? Começa com isso não, meu Deus do céu. Eu não aguento mais você falando isso. Ó, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer o seguinte... Você não fala comigo e eu não falo com você, fechou? Vamos fazer o seguinte... Você não fala comigo e eu não falo com você, fechou? Meu Deus do céu, tá? Será que eu encontro a área aqui? Porque eu preciso ligar para o rasosinho. Eu preciso de um pouco de bateria também. Você pode me emprestar no seu celular daqui a pouco. Qual a parte da gente não conversar, você não entendeu? Eu não estou te conversando. Conversando. Estou... Eu estou te perguntando. Você não está te conversando. Eu estou te perguntando. Ah, entendi. Não, não tem como, não. Tudo bem, então. Ai, ai, ai. O que foi? O que você está fazendo aqui ainda? Qual a parte do não conversa comigo que você não entendeu? Então sai de perto de mim também. Na verdade, eu gostaria de ficar um pouco próxima de ti por causa dos bichos da floresta. Eu tenho um pouco de medo. Relaxa. Caem de terceira e eles não gostam, não. O que foi, garota? Bom, pelo menos a minha não é de décima. Ai, pelo menos a minha não é de décima. Parece até uma criatinha de dez anos. Bota essa lingua para fora, bota essa linguinha para fora, meu anjinho. Sabe o que eu vou botar para fora já, já? Eu prefiro nem te falar. Horrorosa. Não dirija a palavra a mim. Ai, gente, não aguento mais, não. Eu preciso falar com o rasorzinho, meu Deus. Ei, com licença. Eu tinha combinado com o rasorzinho de quando eu chegar. É, avisar ele que nós estávamos bem. Na verdade, mais eu, né? Porque você não se importa tanto. Tem como você me prestar teu celular só para me falar com ele rapidinho? Você é bem conveniente, né? Assim, ei, falando nisso, você tem alguém da sua família? Assim, você tem irmão ou sei lá? Mas é claro, garota. Você acha que eu nasci no mundo sozinha? Na verdade, eu acho. Para você ser tão insuportável, deve ter nascido sozinha. Deve ter caído do... Cuidado com o que você fala, porque senão eu te arrebento. Deve ter caído do céu quando as suas asas pararam de funcionar, dragão. Na verdade, eu sou um anjo. Anjo com defeito, porque parece um dragão. Tá se olhando no espelho, querida? Eu não vou nem falar nada para você. Eu não quero retrucar muito com você, porque assim... Já estou cansada, entendeu? Acho que eu acabei um monte. Eu estou com dor de cabeça de tanto ouvir sua voz. Você vai me fazer uma grande gentileza. Você vai passar essa máscara com loção no meu rosto para que eu fique linda e cheirosa. Vamos, comece. Coelha? Ai, não. Tive uma ideia. Coelha? Oi. Cadê? Você não vai passar? Ahm... Ai, ai. Você colocou churrasqueira numa maquiagem cara da Lois? Não, né? Eu não coloquei a churrasqueira na maquiagem. Coloquei a maquiagem na churrasqueira. Sabor. Minha maquiagem nova da Lois? Ela foi consagrada com óleo de babosa vindo lá da China que passou pela Austrália e... Você nem sabe do que você está falando. Acredito eu que você pegou um resto no lixo de alguém. No rosto vale isso, querida. Uma borrifatinha no rosto vale mais ou menos 500 euros. No rosto? O que você nunca vai ganhar na sua vida toda. Meu anjo, você não sabe nem o que você está falando. Acredito eu que você encontrou esse daí na rua, entendeu? O restinho no lixo e pegou e... Não, na verdade eu tenho muito dinheiro e eu posso comprar tudo o que eu quiser. Por que você não compra uma casa no fim do mundo e vira à esquerda? Bom, porque você já mora lá. Do lado do rasorzinho pela merda. Eu não quero ser sua vizinha. Do lado do rasorzinho pela merda. Por pouco tempo, logo, logo ele vai ser todo meu e aquela aranha vai ser toda nossa. E você vai sumir das nossas vidas. Ai, misericórdia. Bom, como é que você aguenta? Você já está há três anos com isso. Por que você, sei lá, não segue a sua vida? Você poderia ter um filho, ter uma família, entendeu? Você está atrapalhando a gente. Eu estou atrapalhando vocês ou... Você está atrapalhando a gente. Você está atrapalhando a gente. Você não entende que o rasorzinho, ele não te quer. A gente já tem planos para o futuro. A gente se dá bem, entendeu? Você não entende que... A gente nem briga porque ele fala que não dorme, dorme, sabe? Você não entende que você está atrapalhando a gente. Você não entende que ninguém te quer aqui perto. Ai, eu também vou passar essa contigo, garoto insuportável. Acho que nem o porquinho, que eu nem falo com ele ali que mora perto da casa do Azor. Não deve querer você perto. Querida, todos os animais vinhando um porquinho. Eu sou maravilhosa e maravilinda. Ah, o porquinho deve até gostar de você, porque você é toda uma rosinha, né? Ele deve estar achando que você é uma porquinha. Só pode. Já você não é toda pretinha, parece urubu. Ah, fazer o quê? É a roupinha que mais fica bonita em mim. Olha que bonitinha que eu sou. É verdade, deve ser a única roupa que ficar mais ou menos bem em você mesma. Porque você não serve para nada, então você deve ficar horrorosa em todas as roupas que veste. Olha, acredita que teve uma vez que eu... É assim, eu não deveria contar isso. Mas eu fiz uma trollagem com o Azor e comprei uma roupa idêntica à sua. Lá naquela loja... Ainda mais que devia estar com o meu cheirinho, né? Lá naquela loja onde você compra as suas roupas. Inclusive, eu comprei o mesmo tamanho. Ficou um pouquinho gigante, um pouquinho gigante em mim. Mas assim, nada que um botãozinho ali não faz mal, né? Não ajude. E então, eu terminei de contar. Você comprou, e aí? E aí, eu... Trolei o... E aí, não interessa, entendeu? Não interessa, não interessa. O que aconteceu depois não veio a casa. Isso quer dizer que ele gostou. Eu sabia que ele sentia a minha falta. Não, na verdade, ele te xingou de todos os modos possíveis. Eu não acredito no que você fala. Você só fala baboseiras. Me empresta o celular pra me falar com o meu amorzinho. Ai, sabe, até emprestaria. Mas olha, tô com uma preguiça hoje. Eu esqueci o meu, garota. Me dá o celular agora. Querida, vai, 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 vai. Toma seu rumo, toma seu rumo, ó. Eu deixo até você dormir na barraca, mas eu vou ficar desse lado aqui. Não quero você perto. Boa sorte, então, à noite com as aranhas. O rasozinho me contou que você ama elas, né? Ah, não esquece também que a barraca não fecha, tá? Ela não fecha? Ah, fazer o quê, né? Mas eu acho que você não tem medo de nada, então não tem problema. Olha aqui, garota. Você vai pegar esta rede e vai colocar lá pra mim. Não vou colocar nada pra lá. Tumpe. Não, querida. Tumpe. Quem você tá achando que é? Eu não tenho medo de você, não, amor, crepe. Eu sei, garota. Ah, que ódio. Olha aqui. Eu estou te suportando o dia inteiro. Aí, comandante, será que eu posso ir embora? Sim, deixa eu te contar uma coisa. Tudo tem limites, tá entendendo? Tudo tem limites. Eu já não aguento mais você. Já deu, já. O limite já excedeu, já. Eu não aguento mais você. Olha, eu desisto desse prêmio. Eu não quero mais. Eu quero ir embora. Some! Ai, Glória! Ai, Jesus. Agora sim, vou até fazer um churrasquinho aqui, ó. Hum, delícia. E aí, eu vou até fazer um churrasquinho aqui. E aí, eu vou até fazer um churrasquinho aqui. E aí, eu vou até fazer um churrasquinho aqui. E aí, eu vou até fazer um churrasquinho aqui.